É hora de Andê aqui no Feminíssima e hoje estamos comemorando os dois anos de Andê. Dois anos, não é, Ana? Passou voando. Meu bebê Andê cresceu. E as gurias estão construindo um caminho bem sólido, porque elas... É uma característica tua e da Denise, não é? De fazer as coisas aos poucos, passo a passo, não é? Até porque a gente trabalha com um conceito de exclusividade, então nossas coleções a gente não faz vários rolos, né? Algumas peças a gente agora está com a intenção de... Veio pra ficar. Claro, de ser aquela peça clássica, Andê. Que é aquela que tu sabe que tem que ter sempre, não é? Isso, que todo mundo quer e todo mundo precisa e tem que ter. Mas muitas das nossas coleções, elas são um rolo de tecido e deu. Então, assim, por isso que as peças da Andê, quando elas vêm, elas esgotam muito rápido, porque como elas não fazem em grande quantidade e os valores são preços realmente de fábrica, elas esgotam muito rápido. Chegou, anunciou, tem que comprar, né, Ana? Isso mesmo. Assim como esse conjunto que a Ana está, ó, gente, que é um moletinho com linho, vamos levantar, Ana. Então, gente, esse moletinho, ele tem uma... Na composição dele, ele também tem linho. Isso, ele tem aquele aspecto de linho com o conforto do moletinho. Então, ele veste muito bem, a gente fez a calça pantalona carne, né? Super boa, já encomendei duas. Exatamente. E a blusa, a gente fez essa t-shirt mais soltinha. Sim. Em gola V, bem verão. E que tu pode jogar um blazer, não é? Uma jaqueta. É uma roupa que tu usa sempre. O ano todo. E esse é o propósito da Andê, gente. Trazer o nosso conforto pro dia a dia, um conforto de uma roupa arrumadinha, que a gente consegue usar ela o dia inteiro, não é? Isso, e as peças, elas são vendidas separadamente, até porque a gente consegue usar, né? Claro, com certeza. Com uma t-shirt, por exemplo, com uma calça jeans, uma calça preta, ou qualquer cor de calça, né? Sem dúvida. Essa cor é extremamente neutra. E essa é uma cor que tá entrando muito agora em primavera, verão, que é o cru, não é? Que vai se usar demais. E Ana, quero preço. A calça R$139,90 e a t-shirt R$69,90. Gente, esse conjunto já veio, já esgotou e ele agora foi, recebeu reposição. Então, quem quiser, já entra em contato com a Andê. Pode ser hoje, no domingo mesmo, Ana. Pode ser hoje, que a gente já encomenda. Já encomenda o seu, como vocês viram, é preço de fábrica. Também é uma excelente opção pra presente agora, pra final de ano. Então, se você já quer garantir os seus presentes, seja pra irmã, pra nora, pra sobrinha, pra filha, já garante que os valores são imbatíveis e a qualidade é maravilhosa. Produto da Andê é sempre o uso certo, né, Ana? Ah, eu também acho. Então, ó, é só entrar em contato com as gurias pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou então ir direto no showroom, ali na Torre Comercial do Lindóia. Ana, super parabéns pra esses dois anos. A gente fica muito feliz de fazer parte também da história de vocês. Nossa, vocês fazem muito parte. A gente fica muito, muito feliz, porque além da marca, a gente é apaixonada por eles. A gente fica muito feliz.